Fala Ninja! Você está a um clique de fazer os mesmos cursos que os colaboradores da TOTS fazem. Ele é testado e aprovado pela TOTS. Só você selecionar aqui o curso que você quiser, vem aqui, seleciona o curso, acessa o nosso site aí, seleciona o curso, vai aparecer a tela, você acessa a tela, aqui vai ter um detalhe, ok? Vai aparecer o preço e você vai clicar resgatar, porque esse aqui é um preço especial para vocês. Clica no resgate já, vai aparecer para você aqui o curso, o valor e pronto, ok? Então acesse o nosso site clicando no link abaixo.